Bom, pessoal, obrigado por vocês terem vindo de tão longe pra apoiar o clube aqui. É começar a batalha hoje, se Deus quiser a gente passa hoje por eles e vamos pra nossa tão sonhada final. Depois de 38 anos, pô. A grande diferença desse time e desse clube são vocês. É o fato de a gente ter essa torcida tão fanática e tão maluca, que vai aonde a gente for. Vocês são a diferença do Flamengo. Obrigado por terem vindo aqui.